Bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo mais uma copia base aqui para o canal, agora do atacante do Palmeiras, o William Bigode, espero que vocês gostem, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito o canal, até acrescentando mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2020. PES 2019 PES 2019 PES 2019 PES 2019 PES 2019